São Miguel Arcanjo, defendemos no combate Olá meu irmão, minha irmã, quaresma de São Miguel Mais um dia juntos, hoje 18 de setembro E só antes da gente rezar, o padre quer lembrar você que amanhã dia 19 Na minha paróquia, Santuário São José de Alto Pequilito É a Missa do Impossível com São José 6 da manhã e 19h30 horas Tem gente do Brasil e do mundo pra participar dessa missa Você é convidado, se quiser estar conosco em Alto Pequiri Noroeste do Paraná, Santuário São José E lá também a gente vai recorrer à intercessão de São Miguel Arcanjo Mas na alegria de estarmos juntos, vamos rezar mais um dia de quaresma Nos coloquemos na presença do Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Rezemos juntos a nossa oração inicial, invocando a São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordena-lhe Deus, instantaneamente vos pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Tornai-nos dignos Amém Muito bem, o tema da nossa meditação de hoje é Libertos da indiferença Vem do Evangelho do dia de hoje, Lucas 7, do 31 ao 35 Quando Jesus diz Com quem eu vou comparar vocês, essa geração? Parecem crianças na praça reclamando para os amiguinhos Tocamos flauta, vocês não dançam Aí a gente tocou uma lamentação, ninguém chorou Aí Jesus diz Porque veio João Batista no deserto, jejum, penitência Ah, ele tem um demônio Veio o filho do homem, que é Jesus, né? Que acolhe os pecadores, come e bebe Ah, é um comilão, é um beberrão Enfim, vocês nunca estão satisfeitos E aí pra nós, lá no nosso diário espiritual Você que acompanha com o diário espiritual Tem a nossa meditação falando disso Jesus aqui nos compara com crianças Um sentido dessa vez negativo Para nos falar da indiferença A nossa capacidade de resistir a Deus O ser humano, meus queridos, você e eu Pra ser salvo, a gente precisa consentir É preciso cooperar com Deus Não porque Deus não possa tudo Mas é porque o amor não se impõe, né? O amor a gente corresponde E aí então a gente vê a dificuldade daquele povo E a nossa dificuldade hoje, né? Um padre, um carisma na igreja é muito duro Muito não sei o que O outro é muito mole, vira bagunça E a gente parece que não sabe o que quer E nem mesmo corresponder a Deus E aí entra o pecado nosso, então Da indiferença Tá lá no nosso diário espiritual Na página 117, né? A flauta da alegria Não me faz dançar A flauta das lamentações Não me faz chorar Quando o assunto é Jesus Eu não consigo corresponder, né? Então, nem a bênção, nem a dor Me faz rezar mais Nem a bênção, nem a dor Quebranta meu coração Nem a bênção, nem a dor Me põe pra pensar com mais seriedade, né? O meu relacionamento com Deus Nós vamos ficando indiferentes a Deus, né? E o Evangelho exige de nós a conversão Pra isso, Deus usa meios Lá no nosso diário diz, né? João Batista veio como um meio Um mediador para a conversão Mas ele não servia Porque o estilo dele, né? João Batista era um tanto quanto excêntrico até Mas aí o estilo de Jesus também não serve Então, tá escrito lá assim pra nós É interessante notar Que nossa conversão passa Pela nossa capacidade de Dançar conforme a música Deus muitas vezes vem a mim Através da flauta da alegria Dos momentos bons e alegres As conquistas e sucessos Ele quer falar comigo através de bênçãos Já outras vezes Deus vem através de mim Vem até mim Através das lamentações Quando a vida me toca com dores e sofrimentos Se formos pessoas inflexíveis Incapazes de acolher os meios E os modos de Deus Ficaremos sem o cântico novo Que é a conversão E a salvação Então agora você que tem um diário espiritual Tem lá as perguntas, né? A respeito do evangelho de hoje Que é pra nos ajudar a meditar Rezar, né? Corresponder a palavra de Deus De modo orante Tem lá a oração própria pro dia de hoje Tem também uma proposta, né? De penitência Tente fazer Tente levar isso bem a sério Você que está comigo Você sabe Esse diário espiritual Ele termina dia 29 Mas daí No dia 1º de outubro Já começa E antes do dia 29 Já vai instalar o outro diário espiritual A gente volta pro tempo comum Da liturgia E a gente vai poder continuar Nesse processo Da meditação diária Da palavra de Deus Com o nosso diário espiritual E você que está me acompanhando Aqui todos os dias E não faz parte do meu site Dia 29 Vai entrar lá pra nós Uma formação Um curso Sobre o combate espiritual No capítulo 6 Da carta de São Paulo Aos Efés Então são várias aulas Que o padre gravou Todas elas em vídeo E todas elas Tudo que o padre fala Em formato de e-book E caderno de ativação Como esse diário espiritual aqui É um curso bíblico Sobre a carta de São Paulo Aos Efés O capítulo 6 O combate espiritual Com a Bíblia Com o catecismo da igreja Tá uma preciosidade Então você que me acompanha Mas não faz parte do site A gente quer terminar A quaresma de São Miguel No dia 29 Propondo a você Essa formação Sobre o combate espiritual Quem como Deus Ninguém como Deus Você vê que nas nossas orações Aqui a gente fala Dos demônios Dos anjos maus Esse texto de São Paulo O capítulo 6 Da carta aos Efésios É um clássico pra isso E eu fiz lá pra você Um curso sobre isso Vai estar dentro do site A partir do dia 29 Você que já é membro Vai estar lá Você que não é membro Torne-se membro Vai valer muito a pena E aí você continua Com a gente também Com a riqueza Do diário espiritual Tá certo? Agora nós vamos Rezar a ladainha E a gente tem rezado A quaresma de São Miguel Lembra? Sempre por quatro intenções O meu sonho O meu medo E o meu sofrimento São três coisas Que todo mundo tem Mas a quarta coisa é O evangelho de cada dia E hoje então A gente quer pedir a São Miguel Junto com o sonho O sofrimento E o medo Pedir isso Que Jesus nos liberte Dessa indiferença Que nos faz Crianças imaturas Rezemos com fé A ladainha de São Miguel Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo ouvinos Jesus Cristo atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tem de piedade De nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tem de piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tem de piedade De nós Santíssima Trindade Que sois um único Deus Tem de piedade De nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça De Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito Adorador Do verbo divino Rogai por nós São Miguel Coroado De honra E de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos exércitos Do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião Do paraíso Rogai por nós São Miguel Guia E consolador Do povo israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor E fortaleza Da igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra E alegria Da igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz Dos anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte Dos cristãos Rogai por nós São Miguel Força Daqueles Que combatem Pelo estandarte Da cruz Rogai por nós São Miguel Luz E confiança Das almas No último momento Da vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio Em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto Da sentença eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incumbiu De receber As almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Perdoai No Senhor Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Atendei No Senhor Cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tende Piedade De nós Rogai por nós O glorioso São Miguel Príncipe Da igreja De Cristo Para que sejamos Dignos De suas promessas Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Esta sabedoria Que nos ensina A juntar Riquezas Do céu E a trocar Os bens Do tempo presente Pelos da eternidade Vós que viveis E reinais Em todos os séculos Dos séculos Amém Muito bem Meus queridos E que Deus Hoje Nos abençoe E nos guarde Mais um dia Rezado De Quaresma De São Miguel Não tenha dúvidas De que a bênção De Deus Te acompanha Para o dia de hoje Que Deus Todo-Poderoso Te abençoe E te guarde Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ninguém Como Deus Ninguém Como Deus Deus é forte Deus é